É tipo a bicicleta, tu pega a bicicleta, endurece a coluna e olha longe. Segura e cai, vai ficar mole na bicicleta. Ó, por isso que eu não quero, que eu ia chegar aqui e ia dar uma cacetada aí, porque eu ainda tô bravo no assunto. Não, toda vez que eu vim a gente vai dirigir ele, toda vez. Mas esse negócio de calor e sol e agoniação, eu só tenho que deixar de lado, porque toda vez que eu vim vai estar nesse mesmo jeito, calor, sol e agoniação. Depois isso é bom, hein? Quem quer aprender as coisas, vai se preocupar com calor, sol e agoniação. No meu caso aí, eu pegar a prática da marcha, mete, primeira, segunda, terceira, quarta. E a prática da visão que a gente já fez, pensa que o carro tá todo na esquerda quando ele tá pegando rabeira do mar. Ele dá uma cacetada, o meu é fraco. Ele dá um tudo a dirigir ele, ele é diferente a ele, ele é um surat. Se inscreva no canal. 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 Vamos sair. E aí, Se inscreva no canal. E aí, Se inscreva no canal. E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí E aí, E aí, O gado tá ali tomando a prenda da rua, tô nervando, aí é tudo manso. Não, isso é gado manso, tá passando devagarinho e sai. Só buzinar, deixa aí. É gado manso, pode levar devagarinho, que ele vai vindo, devagarinho. Assim que o falecido Luiz parou onde tinha umas éguas, aí a égua quebrou, retrovisou, e Luiz foi lá. Ó! Masu, quer ébola no pé, pode ir levando. Isso não é cocheiro, cocheiro é? Eu até fecho o vidro quando não me dá uma cacetada. Vou fechar a boca, fechar a cabeça, fechar o vidro. É o Marcinho. É o Marcinho. Os caras também falaram. Ele quer um toro na frente. É um cavalo isso aí, rapaz. Ele quer um toro na frente. Não. É um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. Ó, Tony, tem aí uma mulher que o cara largou o pau dela. Ela não avivelou nem esse cara lagou o pau Martinez. Ai 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 ai... Aí que ele, aí que ele fez de mal, metia mesmo o que ia chegar nessa igreja O cara era mal, o cara era mal Olha aqui o Brancari Vitor, que é a prima da Marcia, que é o pessoal dessa casa aí ó O Brancari Vitor não era pra ter tirado aquela coisa que eu gravei de Jojoca né, sério Só pra gente rir, rapaz Um pouquinho e foi comprar o casal de pato na Caiojoca De Jojoca, pra te dar os pindes, ele disse tu faz conferir esse burro Aí, confete, foi saindo no portal da rua, deu o primeiro Tã, 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 e continuou conferindo, tã, 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 tã Não é assim né, não foi, pam, pam, pam né É Pam, 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 quando chegou bem na porta, na beira do açude Ele já tinha dado 120 beijos, aí deu uma pra cima Um salto mais de tremendo e deu um, vem ver, isso aqui é bom diabo A galera é ignorante né Aí que ele confere, ele tem graduação no cúter, tente, tem grau Tem grau, quantos pentes quiser lhe dar Ele bate a perna, ele bate assim, pam, 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 pam Pegue a perna assim, pam, 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 pam Tá mais feio O Raul tava na porta do recitário, aí tinha uns clientes lá na porta de noite Ele peidou no chão, aí disse, é pra vocês Os pessoal ficavam tanto sem graça Marginalizado, que é que eles se metem né E uma vez, Chico de Zé, no cumpadre meu Tava podre nesse dia E tinha um pessoal jogando baralho Ele, ele disse, um papinduca Eu vou peidar Eu me abaixo Eles tão assim, uns 4 ou 5 metros Eu peido aqui Estava com umas 5 metros nessa casa E o vento pega aqui Quando o vento passava, vai passar até a venta dele Não é que ele vê, rapaz Quando tava com vontade Ele se abaixava aqui uma distância Ele nem sabia se era ele Eu vi o pessoal meter o pé E correr e largava de jogar Era ele, tá igual uma carniça Ele pegava a baixada aqui E o vento pegava E passava certinho na cabeça dele lá Desgrotado Pegava certinho Chico de Zé Vamos chegando É de lá e pra direita Vai lá Vai a bota que não tá com a porteira fechada Para, para, para Olha os pausão aí Pegar Deixar os vidros